Fim do foro privilegiado. Rodrigo Maia me garantiu que dentro de duas semanas, no máximo três, nós estaremos votando fim do foro privilegiado dentro da Câmara dos Deputados. A matéria já foi aprovada no Senado, resta agora uma aprovação na Câmara e depois promulgação. Vamos acabar com o foro privilegiado. É bandeira da minha campanha, é bandeira que eu sustento lá na Avenida Paulista toda hora. Tuas assinaturas todas eu entreguei na mão do Rodrigo Maia. O Instituto do Aceito Corrupção também entregou mais de 700 mil assinaturas. Neste sentido, nós queremos o fim do foro privilegiado. É matéria de indispensável para o reencontro da nação com o parlamento nas suas decisões políticas. Vamos juntos. Está para entrar. Estou na luta. Todo dia falando com o presidente da casa. Vai entrar essa providência tão importante de origem no Senado por iniciativa de Álvaro Dias. Vamos juntos. O fim do foro privilegiado é muito importante porque acaba com a impunidade tremenda que existe dentro do Supremo Tribunal Federal. Quem tem foro no Supremo está garantida a impunidade porque em cinco anos o Supremo só julgou um caso da Lava Jato. É para acabar com a impunidade dos corruptos. É para isso que nós estamos votando o fim do foro privilegiado. Temos que aprovar o fim do foro privilegiado. Avante. Sucesso. Compartilhe este vídeo. Estamos na luta. Curta a minha página. E vamos juntos.